Ainda é sonho Toda essa fumaça me atrapalha, ainda é sonho Ainda é sonho Ainda é sonho Toda essa fumaça me atrapalha, ainda é sonho Mesmo se ninguém quiser saber, ainda é sonho Mesmo acordando sem esperança, ainda é sonho Mesmo acendendo pra esquecer, ainda é sonho Toda essa fumaça me atrapalha, ainda é sonho Mesmo que eu mude, ainda sou eu Mesmo que eu lute, ainda sou eu Mesmo que eu mude, ainda sou eu Mesmo que eu lute, ainda sou eu Sabe que mala, não sabe o porquê Não lembro de sonho, só sei que sonhei Entendo mais nada, entender o quê Preso no pesadelo acordei Sonhando acordado, um olho aberto O outro na nutra, sempre observo Sonhando, sonhando, sonhando Ainda sonho, ainda sonho Ainda sonho, toda essa fumaça me atrapalha Ainda sonho Toda essa fumaça me atrapalha Ainda sonho